Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu tô muito bem e hoje a gente vai falar de coisa boa, vamos falar de placa de vídeo e, é claro, em como escolher a sua placa de vídeo para o seu PC. Bora para o vídeo? Bom, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e vamos conversar um pouco sobre esses carinhas. O que é a placa de vídeo? Basicamente, ela é o processador gráfico do seu PC, ou seja, é o que vai gerar a imagem dele, então ele vai fazer toda a renderização dos seus jogos, até mesmo a sua área de trabalho, tudo isso você precisa da sua placa de vídeo, estando ali para conseguir te dar aquela performance e entregar aqueles frames que a gente tanto gosta nos jogos. Mas como é que você faz para escolher a sua placa de vídeo? Bom, isso é uma mistura de o que você quer fazer com ela, com o quanto você tem para gastar nela. É um balanço que você tem que fazer ali para você também não se frustrar e pegar um produto que não vai te atender e, ao mesmo tempo, você também não gastar mais do que você precisa, que, querendo ou não, cada um tem seu objetivo e nem sempre o produto mais caro vai ser o certo para você. Mas é claro que o produto mais caro, geralmente, vai te entregar mais performance. Então, vamos falar um pouco de princípios básicos. Como que você faz para escolher um modelo ideal para você? Basicamente, o que você pode fazer é ver, principalmente, os comparativos que a gente faz e até outros canais fazem de placas de vídeo e ver como elas se comportam nos jogos que você quer jogar. Seja ele um Valorant, que é um jogo que, basicamente, não precisa de placa de vídeo, até mesmo um Baldur's Gate, um Cyberpunk, um jogo AAA que vai ter gráficos mais pesados e que vão precisar de uma placa de vídeo mais parruda. E, é claro, tudo isso tem um balanço. Você não precisa de uma 40-90 para rodar um jogo AAA. Você pode, muito bem, rodar ele numa 30-60, até mesmo uma 16-60, mas, é claro, que a gente sempre tem que olhar a questão de qual qualidade você quer jogar e também da longevidade que você quer ter com essa peça. Porque, ao mesmo tempo que, hoje em dia, uma placa da série 10, da série 16, da série 20 ainda dão conta de rodar esses jogos mais pesados e uma qualidade gráfica mais baixa, cada vez mais, quando forem saindo jogos novos, que vão precisar de mais qualidade gráfica e vão precisar de mais poder de fogo dessas placas de vídeo, elas vão ficando para trás. Então, é bom sempre você pegar uma placa de vídeo que tenha uma performance acima do que você quer ter atualmente para você sempre conseguir, ali, manter por um bom tempo na qualidade que você gosta de jogar, além de ter um pouco de sobra, ali, caso você realmente queira explorar algum filtro novo. A questão do Ray Tracing, que hoje em dia a gente tem tanto na AMD quanto na NVIDIA. O da NVIDIA anda mais otimizado, por causa do DLSS, mas, ao mesmo tempo, ambos são muito bem utilizáveis, ambos conseguem entregar quadros muito bons para você, dependendo da placa que você escolher e do jogo que você quer jogar. Bom, tirado da frente a questão da performance da placa, você tem que começar a olhar a questão de preço. Porque, uma placa de vídeo, vou pegar como, por exemplo, uma 3060, você vai ter modelos que vão ter uma variância aí de quase mil reais entre o modelo mais básico e o modelo mais caro. Mas, por que isso? Bom, tudo isso vai da questão de fabricante, design de cooler, design de backplate, se é um modelo mais especial, se ele já vem com overclock de fábrica, se ele tem mais pinos ali para entregar a energia para a sua placa, se ele tem mais fases que vai fazer com que você tenha uma durabilidade maior dessa placa, tudo isso entra em conta e você tem que entrar e tentar achar algo no meio. Claro, você pode pegar o modelo mais básico sem nenhum problema, assim como você pode ver nesse vídeo aqui, se marca de placa de vídeo importa. A resposta curta é não, mas caso você queira entender melhor, cola que o Robertinho está no vídeo lá explicando tudo o que você precisa saber para você entender melhor essa questão de marca de placa de vídeo. Mas, basicamente, a explicação curta é, tanto a AMD quanto a Nvidia, elas fazem o design padrão da PCB e ela tem que atingir um mínimo, ou seja, todas elas têm o mesmo chip e elas vão ter um mínimo necessário para fazer aquele chip funcionar da maneira que AMD, Nvidia ou até mesmo a Intel querem que aquela placa funcione, mas algumas fabricantes vão ir um pouco além, então eles vão adicionar mais fases para a placa de vídeo, vão adicionar mais fases para a sua GPU, vão adicionar mais fases para a memória, vão ter ali o circuito de proteção para evitar uma queima prematura da sua placa, e vão ter outros recursos que você vai poder explorar ali, além de, às vezes, ter modelos com coolers mais parrudos, triple fan, coolers mais espessos ali, você vê placas que são triple slot, então você vê várias melhorias que essas fabricantes fazem, podem ajudar na longevidade da sua placa de vídeo. Em questão de performance, você vai ter sim um ganho de performance nessas placas um pouco mais parrudos, muito por questão de temperatura e por a placa estar trabalhando um pouco mais folgada, por assim dizer, mas não é nada de outro mundo, você vai ganhar 1%, 2% você pegando o modelo melhor, mas com isso, com você pegando esse modelo melhor, você vai ter uma longevidade muito maior da sua placa de vídeo, porque ela vai estar sempre operando mais fria, os componentes não vão estar trabalhando o seu limite, né? Quando você tem mais fases para uma GPU, para uma CPU, você está dividindo o trabalho entre essas fases, então quanto mais fases você tem, mais trabalho está sendo dividido, e esses componentes são menos estressados ali, eles vão estar trabalhando sempre mais perto ali de um ideal e não estão precisando forçar muito eles, isso tudo leva à longevidade, e daí para você poder manter essa placa aí por 2, 3, 4 anos, e até mesmo você conseguir vender, e esses modelos que são mais parrudos, eles vão ter uma atratividade melhor no mercado paralelo também, porque aquela coisa, se você tem um modelo muito basicão, que você usou por alguns anos já, a confiança de um comprador nessa placa vai ser menor do que se você tem um modelo muito parrudo, que também foi usado por alguns anos, mas que o comprador tem uma noção de que esse modelo vai ter sido menos forçado, você vai ter utilizado menos esse modelo. Então, tudo isso é muito importante de se considerar na hora de você comprar a sua placa de vídeo. É aquela coisa, você não precisa ir para o modelo mais caro, e ao mesmo tempo, mesmo dentro de um mesmo modelo de placa de vídeo, você também não precisa ir no mais barato e nem no mais caro. Você tem que tentar achar qual o ideal ali que você consegue pagar, e também que você consegue ali manter. Eu, particularmente, eu sou fã de uma certa marca, que eu não vou divulgar aqui porque não é o intuito do vídeo, e eu geralmente compro placas dessa marca específica, e de um modelo específico dessa marca. Mas, por exemplo, na última geração, eu não cheguei a fazer isso, eu peguei de outra marca, porque a diferença de preço não estava compensando. Por exemplo, se você pegar uma 3060 dessa marca que eu gosto, eu estarei gastando o valor de uma 3060 Ti de outra marca, que também é uma placa decente, uma placa com bastante qualidade, e eu optei por ir por outra marca. É a mesma coisa que você tem que fazer com a sua placa, você tem que ver o quanto você quer gastar e o quanto você quer investir ali para conseguir adquirir a placa que vai durar para você por mais tempo. Então, só recapitulando, para você escolher a placa de vídeo perfeito para você, foque em reviews, foque em comparativos, veja como é que a performance dessa placa nos programas e nos jogos que você pretende usar nela, veja se a qualidade que esses jogos estão sendo rodados nessas placas é o suficiente para você, e também sempre pense na longevidade, que é aquela coisa, vale muito mais a pena você gastar um pouco mais agora, e você tem um produto que vai durar por mais tempo, do que você gastar menos, mas, no tempo, você tem um produto que talvez venha a falhar mais prematuramente, que não tenha um valor de revenda tão bom no mercado paralelo na hora que você for fazer o upgrade do seu PC, tudo são fatores que você tem que levar em conta na hora de escolher a sua placa de vídeo, fechou? Então, agora que você já sabe como escolher a sua placa de vídeo, é só correr lá no site da Tera e garantir a sua, a gente tem diversos modelos de NVIDIA, AMD, o que você precisar, a gente tem lá para você, já deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual placa de vídeo você tem hoje no seu PC e qual você gostaria de colocar nele. Vou ficando por aqui, um abraço e fui!